Você é classe, é tudo dela, Libi Que baga a esclava, Isá Pra Libi, pra pensar Tu mesmo mobiliza-se o maço Paga essa, mas passe-me Pra Libi, pra pensar Ei, vacude, não vacude, não Não ali está mais Ei, vacude, não vacude, não Não ali está mais Ei, vacude, não vacude, não Não ali está mais Ei, justa, tu, Yogo, me bussa Não ali está mais